Depois do pior mês de julho, em 10 anos, a criação de empregos com carteira assinada se recuperou em agosto. Segundo o Ministério do Trabalho, foram abertas 127 mil vagas. Vamos à Brasília falar com o nosso editor de economia, João Borges. João, isso já representa uma reversão da tendência do emprego que vinha em baixa? Olha Marina, realmente foi uma recuperação importante, mas acho que ainda é cedo para a gente falar numa reversão de tendência, porque esses números estão sujeitos a grandes variações de um mês para o outro. E a gente tem que levar em conta que a economia também não está com tanto fôlego assim. Julho havia sido um mês muito ruim, com apenas 41 mil novas vagas criadas com carteira assinada. Mas vamos ver então como ficou o mês de agosto, comparando sempre com agosto dos anos anteriores. Quando a gente volta a 2009, que foi o ano da crise, 242 mil vagas, quase 300 mil no ano seguinte. Aí entrou num processo de queda, chegaram a pouco mais de 100 mil em agosto do ano passado, e agora uma recuperação para 127 mil vagas, um aumento de 26%. Mas apesar desse resultado positivo em agosto, de janeiro a agosto ainda houve uma queda de 22% em relação ao mesmo período do ano passado. Bom, melhora no emprego, piora nas previsões para o crescimento da economia. No relatório de receitas e despesas, que é um documento que o Ministério do Planejamento divulga a cada dois meses, a previsão para o PIB deste ano caiu de 3% para 2,5%. O Banco Central prevê 2,7%, mas esse número também deve passar por uma revisão no relatório trimestral de inflação, que vai ser divulgado na semana que vem. Mariana. Obrigada, João.